E aí pessoal do YouTube, hoje vamos pra mais um aí tocando de ouvido culto doméstico, vamos que vamos aí Me segue aí, se inscreve no canal, quer saber como são minhas aulas, link na descrição O vídeo de hoje tá top, eu e minha família mais uma vez aqui, eu e minha esposa vai tá cantando alguns hinos Eu vou tá tirando na hora aqui esse culto doméstico, espero que você goste aí E sinta a vontade também pra você tá cantando com a gente aí, tamo junto Vamos lá, primeira música 1.39, dá Bendito seja o condeiro Que na cruz coloca meu sangue Bendito seja o seu sangue 2.39, dá Amo mais amei, amo mais amei Filhas de sangue no agrado, mas a boca me desceram Amo espinhosa, coroa, que Jesus trouxe Ó o bom pronto das chagas, que nos colocam burnedamente, pês testas charlas de beleza Amém. Amém. Se nesse instante eu amar, mais alto me amei. Segundo o hino. 77. Vamos lá, hino 77 da Arba Cristã. Vamos lá, hino 77 da Arba Cristã. O Hino é contáctico com teu Salvador. Neste mundo que temos a verdade, Jesus foi a sua espécie. Dá-nos a mensagem de amor sem paz. O Deus no contáctico Deve se apanhar Quando há um contáctico Contra o salão E a doente Não tem confiar Pela sinalete Tu caminharás O Deus no contáctico Queres que não me lembra Por que eu me deixo A doente Sempre me amarecer E o Deus no contáctico Este Deus Manda o contáctico Nosso Cristo Manda o contáctico Contra o salão E a doente O mal Não te cobrirá Pela sinalete Tu caminharás E o contáctico Deixa que o Espírito Me mantinhe em seu ser O arco de Cristo Divina o prazer Que eles deixem O arco de Cristo O arco de Cristo Manda o contáctico Que eles deixem O arco de Cristo Manda o contáctico Contra o salão E a doente O mal Não te cobrirá Estrela Sinalete Tu caminharás Vindo em contáctico Com teu salvador Salvador Não te cobrirá Não desistir Não tá sendo fácil Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Meu pai Eu confesso E não vou Mais Eu exausto E convido Tem dias Que o peito Aperta Tem dias Que o guardo Pesa E se for se arrastando Eu não vou Pra trás Vida de comigo E não salva És o meu amigo O que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar E me impulsiona Todos os dias Para eu me passar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah És o meu alívio A força e o ódio Que eu venci Sinto pra você Se eu não desistir Se eu não desistir Eu não desistir Se eu não desistir Se eu não desistir De mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontrar De Eu não desistir Valeu Se inscreve no canal Deixa o like Aí